É o Minuto Turístico Infinity de Alexandre Clemente. Você vai falar sobre roteiros ou não? Hoje é novidade. Olha, Neuza, eu gostaria de lembrar os nossos clientes e amigos que estão assistindo os serviços que a Infinity Turismo presta, né? E hoje a Infinity é um sucesso. Então aqui a gente trabalha, Neuza, com todas as grandes operadoras. Desde a Queensborough, a Tereza Pérez, até operadoras não muito conhecidas do público como a Ancorador, a GapNet, que dão suporte para esse sucesso da Infinity. E o grande diferencial nosso aqui é a viagem personalizada. Que não é a viagem cara, é aquela viagem que a pessoa senta aqui comigo, tem uma ideia, tem um sonho e acredita nas nossas dicas. Porque hoje, Neuza, você pode, com dois cliques, comprar tudo na internet. Por que a pessoa nos procura? Pela assessoria, pelo conhecimento que a gente tem e montar e realizar aquele sonho. Dando dicas de lugares para visitar, o tempo em cada cidade, os hotéis. Então, assim, se você precisa de uma viagem elaborada, nós temos. Um simples pacote para o Nordeste, você comprar na Infinity ou comprar na internet, o preço é igual. Às vezes as pessoas acham, ah, o Alexandre só vende produtos caros ou viagens mais elaboradas. É o nosso diferencial, mas nós trabalhamos com uma gama muito grande de produtos, mas usando o detalhe especial, que é o meu conhecimento, para fazer com essa viagem, esse sonho se torne ainda mais especial. E as pessoas que querem saber, precisam marcar um horário, Alexandre? Porque hoje eu cheguei aqui, eu vi que tinha duas pessoas te esperando. Então, é com horário marcado? Olha, Neuza, devido a esse sucesso que nós temos aqui hoje, eu gostaria que as pessoas agendassem. Por quê? O nosso diferencial é dar atenção. Então, se você chega aqui e eu estou numa reunião, estou com um cliente, ou você não me encontra, quer dizer, fica complicado. Então, liguem para a Infinity, marque seu horário, que eu vou ter o maior prazer em atender, das orientações, das dicas. Então, a gente está pedindo para que mantenha a qualidade da Infinity Turismo, que ligue antes de nos visitar. Infinity fica aqui, no Ribeirão Office Tower, no primeiro andar. Nós temos estacionamento com manobrista aqui na porta do Office Tower. Telefone? 3512-7100. Telefone? 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 Telefone?